Meus amigos, no início, nos primórdios da física mais moderna, Max Planck, Heisenberg, eles apresentaram para a nossa humanidade que a matéria seria uma ilusão dos nossos sentidos. Aquilo que nós chamamos matéria sólida é constituída ou seria constituída de blocos de luz que eles chamam de quântum. O quântum são tijolos de luz. Esses tijolos de luz, eles vibram naturalmente a uma frequência vibratória muito acima do que o nosso globo ocular e o nosso cérebro pode captar. Nosso cérebro, quanto mais acelera a velocidade, ele vai perdendo conexão com a percepção. É por isso que tudo aquilo que vibra, cada vez mais próximo à velocidade da luz, fica-nos invisível. Se você olhar para a sua mão e começar a movimentá-la, suavemente você continua a ver sua mão. Quando você vai acelerando o movimento, a mão vai ficando borrada. Se você tivesse a capacidade de deflash, o super-herói dos quadrinhos, e conseguisse acelerar mais ainda a mão, ela desapareceria, embora estivesse aqui mesmo localizada. Porque isto vai fugindo da capacidade de contato cerebral. A gente não capta aquilo que está numa frequência vibratória além. Todos já ouviram falar em ultravioleta. Ultravioleta nada mais é do que as cores que se manifestam numa frequência além da frequência da violeta, que é a última capacidade nossa de perceber a cor. Passou dali, fugiu de nós. Assim como o infravermelho, o infra é abaixo do vermelho, nós não captamos as cores que vibram na frequência abaixo do vermelho. Por isto que a gente também não vê os Espíritos, salvo os médiums que têm clarividência ou vidência. Por quê? Porque a vidência ou clarividente, ele possui, na zona do cérebro responsável pela captação visual, que é o diencefalo, uma hipersensibilidade, que ele permite captar aquilo que está vibrando acima da nossa capacidade de perceber. Então, aqui está cheio de companheiros espirituais, que nós chamamos de desencarnados, e eles, por estarem numa frequência muito acima, nós não os percebemos. Ok? O nosso cérebro não acompanha. O quântum de luz é o tijolo que estrutura a matéria sólida. A matéria, se a gente pudesse fixar bem direitinho essas paredes e conseguíssemos fazer um exercício de imaginação e fôssemos mergulhando na intimidade da constituição de cada tijolo, do cimento, da argamassa, nós íamos ver que ele é constituído de moléculas, que, por sua vez, são constituídos de coisas menores chamadas átomos, que até um tempo desse, o átomo era a menor partícula da matéria. Só que os próprios cientistas da física quântica, esses que eu citei, Max Planck, Heisenberg, na atualidade, no tempo mais moderno, Friedhoff-Capra, Amit Goswami, Paul Davis, Fred Wolf, eles começaram a imaginar o seguinte, peraí, mas o átomo é alguma coisa e ele deve ser constituído de algo. Então, eles começaram a desenvolver telescópio cada vez, aliás, microscópio cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais delicado, foram aprofundando a investigação a partir daí no átomo e descobriram aquilo que eles já deviavam por intuição, por dedução lógica, que o átomo seria constituído por partículas menores, que eles chamam de partículas subatômicas. Só que eles verificaram que as partículas subatômicas, elas eram constituídas de alguma coisa menor ainda. Então, eles começaram a levantar a teoria de que existiam partículas tão menores, tão visíveis e numa frequência tão rápida que elas já não mais se manifestariam no nosso mundo físico. Elas estariam numa realidade energética invisível às nossas percepções. Por outro lado, saindo da física micro, nós vamos para a astrofísica, que é a macro, aquela que investiga o universo. E aí eles detectaram uma coisa interessante, eles perceberam o seguinte, primeiro, que o universo ainda está se expandindo e numa velocidade maior ainda do que da explosão inicial. Eles ficaram doidos, porque eles deduziam que o Big Bang, aquela explosão que teoricamente teria dado origem ao nosso universo, seria semelhante ao fogo de artifício. Quando ele explode, ele faz o quê? Dá aquele pipoco, aumenta a velocidade e depois fica em câmera lenta, não é? A gente acha bonito caindo aquelas luzes, não é verdade? Eles pensavam que o universo estava mais ou menos nesse sentido, estava diminuindo a sua velocidade e parando a sua expansão. Não é que eles descobriram que tem uma força que está acelerando a expansão do universo? Para eles seria impossível. E descobriram que era verdade. Mas o mais interessante é que além dessa força invisível que está expandindo o universo, e que nós chamamos a mente de Deus, eles descobriram também que a gente só vê, olhando para as estrelas, para as galáxias, para os planetas, para os satélites naturais, olhando para o campo gasoso, que são as nebulosas, na verdade a gente só vê menos de 5% da matéria que há no universo. Segundo esses astrofísicos, a matéria escura, foi o nome que eles batizaram, compõe mais de 95% do universo que nós olhamos para o espaço. Só que a gente não consegue ver, porque essa matéria escura, ou matéria desconhecida, ela é formada de um tipo de matéria que escapa a qualquer qualificação de nossa parte. Vocês acham isso parecido com alguma coisa no Livro dos Espíritos? Parece. Está lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo Allan Kardec no século XIX. Só que essa matéria estranha, escura, foi descoberta agora há pouco, da década de 70 para cá. Lá no Livro dos Espíritos, eles dizem para Allan Kardec, Aonde pensas que está vazio, não há vazio. Há formas e matéria de vida que escapam os vossos sentidos. Livro dos Espíritos. Então, a informação, o trabalho que os astrofísicos estão tendo hoje é tentar compreender, cada vez mais entendendo que a matéria existe em dimensões diversas, só modificando-se a sua qualificação pela natureza da sua frequência vibratória. O que é frequência vibratória? Quem poderia dizer, definir para a gente aqui? O nome já diz quase tudo, mas para que seja uma coisa mais palatável. Eu não sou cientista, né? Eu sou enxerido. Mas, frequência vibratória é a pulsação da energia da vibração por segundo, que provoca maior ou menor densidade, maior ou menor solidez. Aí alguém está por aí, e eu sou médium, já captei, pensando o que tem a ver isso com o tema do nosso seminário. O que tem isso a ver com Jesus de Nazaré? Resposta? Tudo! Aí eu só me lembro de Jesus dizendo, que tenha ouvidos para ouvir, ouça. E que tenha olhos para ver, que veja. Não por acaso, esses homens extraordinários da atualidade da ciência estão confirmando André Luiz, O espírito do médico, que foi o Carlos Chagas, ele colocou na sua obra Evolução em Dois Mundos. Ele disse o seguinte, a matéria seria luz coagulada. Guardem essa frase. Matéria, André Luiz, através de Chico Xavier. Matéria é luz coagulada. Luz congelada. O que bate com o conceito apresentado pela física moderna da década de 70, que a matéria, na verdade, era quântums de luz aperfeiçoados, pulsares de luz. Ok? Então veja que as duas ideias são convergentes, profundamente convergentes. Ora, quando André Luiz diz que a matéria é luz congelada, eu acho tão bonito, luz congelada. Não é não, gente? Luz coagulada. Olha que coisa monumental. Isso implica dizer que quando você olha para o seu corpo, você está olhando para a luz congelada. E como eu sou, do jeito que eu sou, eu não sou mais exatamente congelado. Sou meio uma luz vaporosa. Então, eu sou uma luz em termos de corpo congelada. Se a matéria física é luz coagulada ou congelada, adentrando-se no pensamento da doutrina espírita a respeito do nosso corpo espiritual, perispírito, e se o perispírito é, como efetivamente é, um tipo de matéria, que é a matéria quinta essenciada, a matéria mais sutil, ou, podemos dizer, o fluido menos denso, então, o perispírito é o quê também? Luz, de alguma forma, congelada. Só que congelada em uma frequência mais rápida. Então, o nosso corpo espiritual era, verdade, essa luz que se encontra numa densidade mais sutil do que o nosso organismo físico. A partir desse raciocínio, nós começamos a entender por que é que Jesus de Nazaré, há um pouco mais de dois mil anos atrás, apresentou para a humanidade um conceito do ser humano, uma ideia do ser humano, que até então, nenhum outro pensador, nenhum outro filósofo de qualquer escola do pensamento da humanidade, havia apresentado. porque este homem extraordinário que dividiu a história da nossa humanidade em antes e depois dele, na feliz expressão do grande escritor francês da Academia Francesa de Letra, que era antipático ao cristianismo, Ernesto Renan, Renan teve a oportunidade de escrever um livro da sua vida. Ele era terrivelmente antipático aos cristãos, porque, segundo ele, e era fato, a história comprovava como o movimento cristão causou males à humanidade com as cruzadas e o tribunal da inquisição. Então, Ernesto Renan tinha aversão às religiões e, particularmente, à religião cristã. foi quando a sua irmã Henriette, com problemas pulmonares, recebeu a orientação do seu médico amigo no final do século XIX para procurar um país, um local com um clima mais ameno para que ela pudesse recuperar-se do problema pulmonar. E como ela tinha uma pequena casa na região da Turquia, ela para lá se dirigiu e, quando estava lá se recuperando, resolveu, porque ela era admiradora de Paulo de Tarso, que foi tão bem citado aqui, tanto na música do Semiarte, quanto na leitura da carta pela nossa amiga Gleice. Então, Henriette resolveu visitar uma pequena capela onde Paulo de Tarso teria feito uma pregação naqueles tempos inesquecíveis do cristianismo nascente. Quando ela foi ver aquela pequena capelinha nas proximidades de Éfeso, em que ela pode verificar impregnado magnetismo histórico daquela localidade, ela se emocionou profundamente e resolveu estudar o Novo Testamento no grego clássico, porque Henriette, assim como seu irmão Ernesto Renan era poliglota, falava em várias línguas, e ela leu o Evangelho no grego clássico, que eu já digo para vocês, o Evangelho que nós temos hoje, se é fantástico, é pálido, em relação à beleza das primeiras traduções do Evangelho. E Henriette ficou tão encantada, tão empolgada com o que ela leu, que ela escreveu para Renan, desafiando-o, Renan adorava desafios de Henriette, e ela escreveu dizendo assim, meu irmão, eu sei que você tem antipatia, aversão pelo cristianismo, mas procure ler o Evangelho de Jesus no grego clássico, e depois me diga o que achou. Renan aceitou o desafio e leu a Boa Nova no grego clássico, e apaixonou-se por Jesus. Apaixonou-se de tal forma pelo Cristo, Renan, que ele escreveu o livro, ou os livros de sua vida, em três volumes de inúmeras páginas, ele escreveu A Vida de Jesus. E aí ele escreveu um quarto tomo, baseado nos atos dos apóstolos. Disse mais Ernesto Renan, Jesus é tão grandioso, é tão colossal, que ele não cabe na história, ele a divide em antes e depois dele. Eu acho isso maravilhoso na definição sobre o Cristo. Pois bem, foi este homem magnífico que dividiu a história da humanidade, que veio apresentar pela primeira vez ao ser humano duas coisas fundamentais. Primeiro, o Deus de amor, que até então não era apresentado à humanidade. E o segundo, o ser humano fascinante que somos nós. Essa figura encantadora que somos nós. Capaz de a gente ter uma crise de narcisismo. Eu sou maravilhoso, eu me amo, a partir daí. Por quê? Porque Jesus, antes de surgir a neurolinguística, que ficou tão famosa, famosa na década de 80, 90, Jesus já falava daquela realidade com muito mais poder e propriedade lá atrás. Enquanto que a Bíblia era um tormento de pecado, no Velho Testamento, cheio de bronca, de confusão, cheio de pecado, cheio de confusão, aparece este homem magnífico e falando do meio da população mais singela, mais simples, apresenta um Deus de ternura inesgotável. Apresenta um Deus que zela como um útero materno cuidando do seu filho. E disse mais, quando você orar, chame Deus de Abba, que significa meu querido paizinho. infelizmente, quem de nós ainda na atualidade consegue falar com Deus com tanta intimidade e carinho? A gente reza para Deus muitas vezes como aqueles cachorros que apanham muito do dono. Quando o dono chega junto, ele se abaixa. A gente faz parecido quando a gente vai orar com Deus, faz Senhor aí baixa a cabeça, como que ele diz não bata em mim. E Jesus ensinou diferente. Abba, ele é Abba, é o nosso querido Pai. não tenha medo dele. Não tenha receio de Deus. Se Deus é justo e é, a sua justiça é guiada pelo amor. E quando a justiça é guiada pelo amor, ela não é uma ameaça, ela é um ajuste, é um equilíbrio, é uma retomada, é uma reeducação, é um recomeço. Se nós pudéssemos chamar, dar a definição da lei de Deus, diríamos de a lei de Deus é recomeço. nunca tem fim para o ser, é retomada, é refazer o caminho. Tem coisa melhor do que você ser apaixonado por alguém, aí brigou, acabou a relação, no fundo, no fundo, você era doido para voltar, louco, e de repente, a pessoa liga, vamos conversar, né, e a pessoa assim, querendo fazer um charminho, não sei se eu tenho tempo, agora lá dentro eu quero. Aí a pessoa insiste mais um pouquinho, tá, vamos. E quando retoma a relação, qual é a sensação que dá? Quem já recuperou assim, se lembra do namoro de vocês, quando se afastou de alguém que você amava, mas queria continuar, e retomou o namoro, é bom? Não. Senhor! bom, toda regra, inserção, eu na minha juventude, eu tive um namoro, me apaixonei, e aí a gente se desentendeu, se separou, mas eu sofria, ah, meu Deus do céu, até o suco que tomava me lembrava triste, mas quando a gente pôde voltar, que alegria, é bom demais, depois a gente faz uma sessão especial ali, para a gente ver o que é que aconteceu, deve ter acontecido uma coisa terrível, pois bem, vamos voltar à questão, o que tem isso a ver com o que a gente estava abordando? Tem a ver com recomeço, como é bom poder recomeçar, como é bom você saber que pode e vai vencer uma crise, que passa, como é lindo você saber que o sol vai brilhar novamente, por mais longa que seja madrugada, madrugada com insônia, quem já passou com insônia, demora que é uma beleza, nunca vi coisa para demorar tanto do que noite de insônia, é comprida demais, mas o sol aparece, não dá outra, vai aparecer, tem gente que diz, eu só cochilo cinco horas da manhã, aguarde que vai chegar, e você vai dormir, porque recomeço é o outro nome da lei de Deus, e recomeçar, é algo que demonstra que a sua justiça é guiada pela ternura, pelo amor, Deus é uma ternura infinita, se nós pudéssemos definir melhor, talvez fossem Deus, é o útero materno, de natureza infinita, que nos ampara para sempre, evoluir, é voltar para o útero, sintonizando com ele, não para voltar a ser uma criança espiritual, porque não voltaremos, mas para nos tornar co-criadores, em grau maior, junto do pai, é essa definição, mas o homem extraordinário, Jesus de Nazaré, ele fez o discurso mais belo que a humanidade já conheceu, o mais poético, o mais filosófico, o mais encantador, o mais deslumbrante de todos e o mais sábio, o Sermão do Monte, quando ele chegou no Monte Karim Hatzin, ou Kuri Hatzin, depende de algumas versões, ele olhou para trás e vendo aquela multidão, ele sentia uma profunda compaixão, e vendo o quanto de dor existia naquelas almas, coxos estropiados, dementados, paralisados, mães aflitas, pais desesperados, homens sem esperança, descrentes, céticos, todos procurando beber na fonte, porque no fundo, no fundo, o cético é alguém que desejaria acreditar, no fundo, no fundo, o ateu daria tudo na vida para crer em Deus, então, na verdade, ele olha para aquela multidão e emite o poema mais belo que os nossos ouvidos já puderam escutar, o Sermão do Monte não é apenas aquele trecho que fala das bem-aventuranças, as oito bem-aventuranças são apenas um detalhe do Sermão da Montanha, ele é muito mais vasto, se a gente pudesse ouvir Jesus falando agora o Sermão do Monte, talvez ele tivesse durado uns 20 a 25 minutos, falando para a multidão todo o Sermão do Monte, nessa faixa, porque ele abordou desde a questão do roteiro de quem é o ser humano, até como esta criatura extraordinária poderia e deveria viver saudável na terra, ali está a bússola, eu costumo refletir que o Sermão do Monte é a autobiografia de Jesus, porque o que ele falou que nós éramos e poderíamos vir a ser, é o que ele já é, então, é a autobiografia dele, é a história dele, o que Jesus apresentou no monte foi a sua trajetória evolutiva para alcançarmos o patamar de Cristo de Deus que um dia nós iremos alcançar, eu sei, eu sei que é difícil olhar para o Wilson e dizer Cristo de Deus, mas vai ser, olhar para Samuel, meu amigo ali e dizer, vai ser um querubim, mas vai ser, está pertinho já, não é? Então, e a mim mesmo, eu olhar e dizer assim, poxa, eu sou um dos Eloins, já pensou? Agora eu vejo esse sorriso de falta de caridade comigo, estou dizendo assim, meu Deus, pobre desse homem, mas é verdade, gente, agora vamos analisar o pensamento de Jesus, no sermão do monte, ele diz assim, apresentando para as criaturas, esqueçam por hora as oito bem-aventuranças, a gente pode até permear e tocar nela, está certo? Mas vamos ver este homem magnífico, olhando e dizendo o seguinte, vós sois o sal da terra. Quem já havia definido a gente como sal da terra? Na época de Jesus não tinha eletricidade, logo, não tinha geladeira. Para preservar o alimento, tinha que utilizar o quê? O sal. O sal era o elemento anticorrupção dos alimentos, antideterioração dos alimentos, preservava-se o alimento com um banho de sal, era a geladeira da época. Então, quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós somos os elementos capazes de evitar a deterioração do nosso alimento interior, do fluxo da vida que nos atinge. Será que a gente faz isso? Faz não. Porque quando você vê uma pessoa de cabeça baixa, entristecida, abatida, acabada, desnutrida, desvitalizada, anêmica, com anemia moral, anemia espiritual, anemia fluídica, anemia física, cabelo caindo, bochecha riada, você vê que a gente se deixou deteriorar. Porque nós recebemos o fluxo permanente da vida. O que é o fluxo permanente da vida? O fluido universal, gente. O que é o fluido universal se não a mente de Deus irradiando? É por isso que Paulo de Tarso disse, estamos mergulhados em Deus. Porque nós nos movimentamos no seu fluido universal. Que é o fluxo mental divino e permanente construção, criação. Então, nós nos movimentamos em Deus porque estamos no ciclo do seu pensamento e por onde esse fluido mental superior nos penetra? No plexo coronariano, o alto da cabeça. É o centro de força mais importante que nós temos. Porque daqui parte a distribuição para influenciar todos os demais núcleos de energia que nós temos. É por isso que quando a pessoa está estressada, abatida, no momento difícil da vida, ela dificilmente consegue orar. A pessoa que está muito aperreada, diz, ah, eu nem consigo orar. Alguém já ouviu dizer isso assim? Chega no centro espírita e diz, olha, eu não consigo nem fazer uma prece que parece que tem uma parede empurrando a pessoa, bloqueando, não é verdade? E aí essa pessoa quando senta para tomar um passe com o meu amigo Manuel que está ali, que ele aplica o passe dispersivo, a pessoa cai no choro convulsivo. Muita gente pode pensar assim, é o irmãozinho que está junto dela, é não. O problema é o seguinte, quando a gente está perturbado, angustiado, nós criamos uma crosta, um fluido denso, que obstacula, sobretudo, o plexo coronariano. É isso que impede a gente de orar, porque quando você tenta orar, tem uma barreira assim, tem uma parede, que é uma parede fluídica, criando obstáculo para que você não receba o influxo da vida. quando você recebe o passe dispersivo, é retirado aquelas escamas, é retirado aquela lama fluídica, oriunda do nosso desequilíbrio. E quando aquilo é retirado, a energia divina penetra na gente. É como uma energia, uma luz querendo entrar e a gente não deixa. Quando eu tiro o que bloqueava a luz, ela faz o quê? Aí a pessoa entra no choro convulsivo. Isso é a representação perfeita da volta do filho pródigo. Ou seja, nos sentimos reconectados com Deus. Por isso que a gente não orava, porque a gente estava sem conexão divina. E ninguém consegue viver bem com saúde espiritual sem estar conectado o máximo possível com as forças sagradas da vida. É por isso que essa pessoa que está assim perturbada, não consegue orar, ela fica nervosa, sistema nervoso abalado, fica irritado, começa a aparecer tudo que é mazela, é ferida de um lado, a junta fica desconjuntada, tudo fica inflamado, tem que tomar remédio, aí toma remédio para dormir, acorda nervoso, brigado porque não dormiu direito, aí briga com todo mundo dentro de casa, aí aumenta a confusão, aí a briga aumentou mais ainda, aí espíritos leviano que estão em volta, é ali que eu fico, aí chega todo mundo para fazer a festa, vira uma praça pública aquela residência. É um verdadeiro inferno. Então, a história, a parábola da volta do filho pródigo, está caracterizado no passe espírita, neste fenômeno que eu acabei de relatar, é como se você voltasse ao útero divino através daquele passe, você retoma algo da sua harmonia interior, e pode começar a sua trajetória de volta, o seu retorno ao bem-estar. Ficou legal, gente, até agora deu para entender tudo o que eu estou falando, perfeito? Atenção, massagem no ego do palestrante, quem está entendendo, levante a mão, eu disse que era massagem no ego, maravilhoso, quase 100%, só quem não levantou, fala a senhora que está ali com o óculos escuro porque está dormindo. Muito bem, feita esta colocação, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ora, quantas pessoas chegam em uma casa espírita dizendo assim, a minha vida está sem sentido, eu acordo e não tenho vontade de fazer nada, nem sair de casa, nem trabalhar, nem cuidar dos meninos, nada. Ou seja, está desitalizado, a sua vida está sem sabor, sem gosto, não tem coisa pior do que viver sem gosto. E o pior, não só a pessoa contamina a vida dela, como experimenta viver com a pessoa sem sabor. é tomar suco de chuchu todo dia. Você conviver com a pessoa sem nenhum ânimo para a vida, sem nenhum dinamismo, uma pessoa assim azeda, aguada, azeda não, aguada, porque azeda ainda é um gostinho, aguado, aquela coisa desmilinguida, acabada. Não, eu tenho que ir ao fundo do posto para depois levantar. Ok? O gosto de raiz de umbu. Raiz de umbu, não, eu nunca experimentei não, experimentei umbu, umbu é delícia. É o histórico, é, né? Ah, tá bom, depois a gente conversa. Eu estou muito interessado no seu caso. Vai dar um seminário, fora daqui. Mas voltando à questão, vamos lá. Então, esse pessoal é ótimo, Por isso que eu adoro Campina Grande. Pois bem, então, a pessoa que está sem sabor, quase sempre quer transferir para encontrar alguém que venha dar sentido à sua vida. É quando a gente transfere a responsabilidade da nossa vida para outra pessoa, para terceiros, seja um amor, seja um filho, seja qualquer coisa, qualquer pessoa que seja, a gente está transferindo. Ah, eu queria tanto que Deus mandasse alguém que mudasse a minha vida. Ora, mas vós sois o sal da terra. Aí entra outra finalidade do sal, que não a preservação apenas do alimento. Essa é a segunda parte do sal. O sal ajuda a dar sabor. Eu disse isso no Congresso Espírita lá em Goiás, foi uma tragédia. Para que serve o sal na alimentação? Aí o cara gritou lá, salgados, nunca vou comer na tua casa, miserável. Pelo amor de Deus, né? O cara dizia que o sal é para salgar. terrível, né? Pois bem, aí, uma das finalidades do sal é ajudar no tempero. Então, se a sua vida está sem sabor, se a sua vida está sem gosto, quem tem que dar sabor à sua vida é você. Não é ninguém. Pode até aparecer uma pessoa que lhe acenda. É o estopim. É a pessoa que ligou a tomada. Mas se eu não preservar essa tomada, esse estopim, essa luz acesa, essa retomada do sabor, ela vai se apagar de novo e o sabor vai se perder. Eu é que preciso dar sabor à minha vida. A história da alma gêmea é uma coisa muito bonita, poeticamente. Mas também tem um lado perigosíssimo, que é aquela coisa de alimenta o complexo de inferioridade. Vocês sabiam disso? Que a alma gêmea alimenta o complexo de inferioridade escondido? É, o pior é isso, que é escondido. É, eu vou provar vocês, agorinha. Vou provar. Olha lá. Qual é a ideia poética da alma gêmea? É que existe uma outra metade sua em algum lugar que vai lhe completar. Ou seja, Deus lhe fez amputado. Faltando um pedaço. E um pedaço significativo, que é a outra metade. Então, enquanto a pessoa não achar, coitado, que é o que tem de gente procurando, a sensação é que eu não serei completo enquanto não encontrar aquela minha metade. Então, imagina o tempo de vida que se vai viver com esse complexo que está faltando um pedaço. Você nunca vai se sentir em completude na vida porque não se realizou, porque não encontrou aquela metade. Um conhecido meu que tornou-se espírita fazia pouco tempo, ele já tinha encontrado quatro almas gêmeas. Perceberam o perigo? Parou, né? Graças a Deus, parabéns. Então, veja só. O interessante é que a gente observa como na nossa ânsia de perfeição, porque na verdade encontrar a nossa metade é encontrar alguém que venha nos trazer a perfeição. Vai completar. Isso é a busca da perfeição. o resultado interessante disso é que perfeição no nosso conceito de atraso espiritual encloba tudo, principalmente o físico. Eu nunca vi jovem nenhum que encontrou uma alma gêmea já caquética, desdentada, barriguda, com a corcunda, travada, com 88 anos de idade. só encontra o quê? O Apolo, né? Atenas, a deusa grega, o deus grego. É muito interessante isso aí, né? É sempre no fio da navalha. Não é interessante? Quando na verdade, se era efetivamente esse fator, é sentimento, não é corpo. por que ele não reencontrou? Meu Deus, eu reencontrei minha alma gêmea. Ah, cadê ela? Não, eu tenho que levar ela, ela cadeirante. Ah, é? Mas foi o que? Foi um acidente? Tão jovem? Não, não é jovem, não. Eu tenho 28 anos, mas ela tem 72. mas é a pessoa que eu amo. Cadê? Ou então a garota, né? Ah, encontrei minha alma gêmea. Caiu quase os cabelos todos. Não é? Tem mal de Parkinson. Tem que tomar muito medicamento. Temos oito remédios só para o coração. E mais três para controlar a pressão. Cadê? Que a gente vê isso. Hã? Cadê? Não tem jeito de você encontrar situações dessa natureza. Mas sabe o que é isso? Porque a gente não mergulhou ainda na essência do fato em si. E aí nós temos que entender que alma gêmea não é um fato. Alma gêmea é um fenômeno metafórico para falar daquilo que a doutrina espírita veio explicar que é reencontro de almas que vem a muitas reencarnações construindo afetividade. Não é alguém que foi feito para a gente. Deus não fez duas almas assim. Tem uma pertence a fulano. essa aqui pertence a fulano. E vai aparecer exatamente em algum lugar da vida. Não é isso. A gente reencontra sim alma gêmea no sentido de construção de afeto é fato. Porque nós conhecemos pessoas já de várias vidas e podemos ter desenvolvido a afetividade. Então, vós sois o sal da terra. Quem tem que dar sabor à nossa vida somos nós. Nem mesmo a alma gêmea. agora nossa amiga levantou uma filosofia mais grave. O problema não é encontrar. O problema é perder alma gêmea. Aí pronto. Aí minha filha se aposente. Esse negócio é sério. Porque aí é muito azar, né? Acaba a luta que só para encontrar alma gêmea depois que encontra perde. Aí é karma. deve ser expiação braba. Deve ter queimado Roma, foi Nero noutra vida, qualquer coisa. Muito bem. Vamos voltar à experiência nossa. Então, o sal da terra é o sabor que você deve gerar para a sua existência. Para você produzir na sua vida. Nós podemos fazer isso. Mas, complementando a reflexão de Jesus, ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí é o ápice da reflexão. A luz do mundo. A gente consegue se ver como luz? Bom, eu sei. Ela sim, porque já assistiu umas 15 palestras minhas e eu enfatizei isso. Não foi? Então, ela já absorveu. Graças a Deus. Se você olha, esqueça o público espírita que já tem consciência dessa realidade. Vamos para a humanidade como um todo. Em geral, as pessoas conseguem se perceber como luz? não. Infelizmente, não. Embora sejam, mas não nos vemos dessa forma. Se nós casarmos o início do meu seminário, a física quântica, com o pensamento de Jesus, ambos estão afirmando a mesma coisa. Jesus afirmou de uma forma moral, vós sois a luz do mundo. E a física informa em termos constitucional do universo. o universo é feito de luz. Se tudo é luz, por que a gente não seria? Então, Jesus, há mais de dois mil anos, já antecipava-se a física para mostrar que nós éramos luzes. E não foi só nesta passagem do Sermão do Monte, não. Em outra, ele diz, brilhe a vossa luz. Brilhe vossa luz. Significa dizer que ele sabia que, embora sendo luz, a gente não brilhava e, portanto, a gente não permitia que a luz se irradiasse. O que é que obstacula a irradiação da nossa luz? Quem sabe dizer? Alguém sabe dizer? O que é que poderia obstacular a nossa luz? O pessimismo. O pessimismo é o elemento, a negatividade que está associada ao pessimismo, negatividade. O que mais? O egoísmo humano, o orgulho, é outro elemento constitutivo. aí eu faço a pergunta, a nossa humanidade, em geral, tem pessimismo? Não. Não? A humanidade tem pessimismo, não? Não, você não tem, eu falo humanidade. Gente, pelo amor de Deus. Outra pergunta, a nossa humanidade é constituída de muito orgulho, vaidade, negatividade, é só ligar o Jornal Nacional. é intoxicação, é total. Não é? Aí vem os derivativos do orgulho, da vaidade, que é ódio, malquerença, ressentimento, frustração, preconceito, mágoa, inveja. São fatores que diminuem a vibração do nosso corpo espiritual, porque esses elementos, essas emoções e esses sentimentos negativos, eles se irradiam da mente como um peso, uma vibração densa. E essa vibração densa, semelhante àquele caso, lembra, do fluido que está no nosso plexo coronariano, que impede a gente de orar, é semelhante. Aí, a pessoa que pensa mal, que sente mal, que tem sentimento egocêntrico e tudo mais, a sua aura, que é o fenômeno do campo de energia provocado por aquilo que a gente vibra, a aura da pessoa com toda essa carga negativa, ela é contrátil, ela se retrai, porque é formada de partículas pesadas. A partícula pesada, ela não consegue expansão, porque ela não é leve, então ela fica em torno de quê? Centímetros em torno da nossa pele. Resultado, o pessimista, o egoísta, o negativo, o invejoso, o malicioso, o ciumento, o prepotente, o ambicioso, ele vive respirando uma atmosfera pesada, miasmenta, deletéria, intoxicante, o tempo todo. Perceberam a situação? Então, nós respiramos aquilo que nós somos. Olha, novamente, a consciência de que não é o outro que vai me expandir, sou eu. você pode estar casado com George Clooney, Tom Cruise, Paola de Oliveira, qualquer figura dessa, mas se você não se acender, não modificar o seu padrão interno, não vai brilhar, não vai brilhar. você vai viver mergulhado no saco escuro, que é o saco da aura. O fenômeno contrário é verdadeiro, quando você ama, quando você vibra, quando você tem sentimentos positivos, você emite partículas mentais de alto teor vibratório, de grande frequência vibratória, que se irradia em torno de você, provocando uma sensação de leveza, porque você passa a respirar e a se movimentar num campo de energia de alta frequência. Quanto maior a frequência vibratória, maior a iluminação. Por quê? Vamos para os átomos novamente? Atenção, não percam os átomos. O átomo tem circundando em torno dele uma partícula, quem se lembra o nome? elétron. Muito bem. Quando o elétron está hiperativado, aumentando a frequência vibratória, o que é que acontece? O elétron salta de órbita. Eles têm o impulso de saltar a órbita. Quando ele dá esse impulso, ele expande energia. Ele se acende. Então, olha por que um espírito evoluído, um ser que se espiritualiza, ele brilha, o seu perispírito se ilumina, porque os átomos que constituem o seu perispírito estão com órbitas de elétrons de alta pulsação e alta frequência, criando a luminosidade. É por isso que a gente brilha fora do corpo, porque a vibração é mais acelerada. Então, veja como vale a pena optar pelo bem. Vale a pena optar pelo amor. Vale a pena optar pelo positivo, pelo otimismo, pela consciência de si. Porque não basta dizer assim, vou sair por aí, eu aprendi lá no centro, me tratei lá no centro, eu vou ter, me sentir melhor, então vou fazer a caridade, porque eu vi lá no Sheila, tem que fazer caridade. Aí começa a fazer caridade no piloto automático. Vai porque disseram, não porque sentiu. Essa caridade não acende a gente. Você pode até fazer o bem em alguém, mas não se acendeu. porque o que acende é a força interior, é a força motriz, é a energia que você expande pelo sentimento. Por isso que tudo que a gente fizer, colocando o sentimento, a gente se acende, a gente brilha. E antes que o brilho de vocês que eu estou vendo aqui, fantástico, comece a se apagar porque estão cansados, a gente vai dar um intervalo agora. No prosseguimento do Sermão do Monte, Jesus teve a oportunidade de tocar um dos pontos que mais criam obstáculo para a irradiação da nossa luz, que é o apego às coisas e ordem material. Desapego não significa desprezar. Há pessoas que confundem. Não, eu quero ser desapegado, aí não liga para nada, tudo fica uma bagunça, não produz nada, não. Desapego significa não vincular seus valores com a posse. Não associar o ter com o ser. Isso é desapego. O desapegado não é aquele que não pode ter alguma coisa. É aquele que quando tem algo não se escraviza, não se escraviza e nem pertence àquilo que ele tem. Então, é uma coisa perfeitamente cabível. Nós associamos muito o desapego a Francisco de Assis, mas levamos em consideração que Francisco viveu num contexto e veio dentro de um contexto da sua missão que era o contraponto com a riqueza da igreja predominante à época. Eram templos suntuosos de ouro e prata. Então, ele veio para tentar resgatar o cristianismo para a sua simplicidade dos primeiros tempos. Por isto, que ele teve que ter uma posição radical, um lugar extremo entre a posse da igreja e o que o seu coração demonstrava. Mas vejam que Francisco ele não criticava, ele não lidava mal com o problema da igreja. Ele queria apenas viver conforme ele acreditava que era o cristianismo. Então, o contexto de Francisco é diferente do contexto da gente. quando Jesus diz no Sermão do Monte, não vos atormenteis com aquilo que há vez de comer ou de beber, porque os pássaros nos céus não trabalham e, no entanto, nada lhes falta. E observai os lírios no campo, nem Salomão com toda sua riqueza se veste como um dos lírios. Ele diz mais, não amontoeis tesouros nos celeiros, porque se guardais tantos tesouros nos celeiros e amanhã a morte te convidar, para que vai ficar todo aquele tesouro? A proposta de Jesus e a proposta de sermos administradores daquilo que é transitório, sem nos tornarmos vinculados à transitoriedade daquilo que nós utilizamos. Então, essa perspectiva está colocada também no Sermão do Monte, porque quando eu me torno prisioneiro das coisas que passam, prisioneiro da moeda, prisioneiro do valor, prisioneiro da casa, prisioneiro do carro, prisioneiro do outro, eu obstaculo a minha irradiação espiritual. Eu coloco numa situação de atrofia o poder de vibração que há dentro de mim. Eu preciso estar livre, mentalmente livre, para poder vibrar e irradiar da melhor maneira possível. Passe no mundo, mas não se escravize às coisas do mundo. Você pode até passar na lama, mas não fique sujo com a lama. Então, é uma história, uma reflexão importante para a gente fazer a respeito da construção da própria vida. Eu posso perfeitamente lutar, por exemplo, para ter uma vida material melhor. Isso não é contra a lei de Deus, não. Você querer melhorar de vida não é contrário à lei de Deus. Você querer viver dignamente, poder até ter direito a um conforto que você queira, também não é contra a lei de Deus. Agora, é óbvio, à medida que a gente amadurece, cresce espiritualmente, isso passa a ser extremamente secundário. Isso não é a coisa mais importante na construção da nossa vida. Isso é consequência de uma série de circunstâncias que você desencadeia. Não se apegar também a resultados. Quantas vezes nós somos prisioneiros de resultados? O que é isso? O bem que você faz e fica inquieto porque não aparece resposta. A gente não deve ficar esperando resposta daquilo que a gente semeou. A semeadura é nossa, mas a colheita pertence a Deus ao longo do tempo. Quantas vezes fazemos isso até com os filhos? Olha o que eu recebi em troca. Me esforcei tanto. Suei. Dias e noites passei acordada. Olha o que eu recebi em troca. A gente está aqui para ensaiar o amor incondicional. Amor incondicional é aquele que não impõe condições para amar. Lógico que não estou me referindo aqui, por exemplo, a certas cobranças que tem que ser feita aos filhos. Porque aí não é uma questão de condicionamento. É uma questão de orientação, disciplina e educação. Então, cobrar a responsabilidade, sim. Dar uma disciplina, a pauta da vida do filho, sim. Agora, não ficar prisioneiro de resposta, com quem quer que seja, com qualquer trabalho que a gente faça, ter o despreendimento de fazer, de produzir, sem esperar retribuição. sob hipótese alguma. E quem se associa ao bem, deve ter consciência que estando na terra, está nadando ainda contra a correnteza. Porque tem um fluxo natural da mentalidade arcaica e atrasada do nosso planeta. Mas nós que estamos almejando a espiritualização, nós somos convidados a prosseguir naquilo que acreditamos, ainda que enfrentando as barreiras naturais, de um mundo envelhecido, carcomido, equivocado, que ainda repercute na nossa vida interior. Nós ainda temos associação com esse mundo, de alguma maneira. A gente ainda não está completamente livre, nem despreendido, desses valores psicológicos equivocados que graçam no nosso planeta. A nossa psicologia ainda é uma psicologia do mundo. não ainda desenvolvemos a psicologia dos céus. O que é a psicologia dos céus? Ou talvez para utilizar um termo mais adequado para a gente. A psicologia do cosmos, do infinito. É a psicologia do homem maduro, da mulher madura, do espírito maduro, do ser maduro. O que é o ser maduro? É aquele que pensa como espírito liberto, ainda que temporariamente encarcerado na matéria. E não aquele que pensa como matéria que parece que tem uma alma. Na psicologia do mundo, mesmo sendo religiosos, ainda pensamos como um ser material, que segundo a religião que seguimos, tem um espírito. Não temos um espírito. Somos espírito. Aí que vem uma grande distância. Até os espíritas cometem esse equívoco. Olha, Fred, ontem à noite meu espírito saiu. Seu espírito não, você saiu. Porque parece que você é a carne e que tem uma coisa feito um balão de festa que resolveu sair ontem. Não, a consciência é você. Você é o espírito. Quem sai é você do corpo, da casca, da roupa. É você que vai para as regiões que escolhe pela sua vibração. Ontem o meu espírito foi para um lugar tão ruim como quem disse eu não tenho culpa não, foi ele, o meu espírito. Não, foi você que foi para a maderna. Foi você que foi para a perturbação. Ou foi você que foi servir. Foi você que foi amar. Foi você que foi aprender. Nós somos a consciência. A consciência não é a matéria. A matéria é a vestimenta. Pensar, não tem uma frase que diz assim, é preciso aprender, hoje, os motivadores de empresas dizem assim, é preciso aprender a pensar fora da caixinha. A gente precisa aprender a pensar fora da matéria. Ainda que ligado à matéria. Para que a gente comece a exercitar a nossa espiritualidade. E a exercitar a espiritualidade começa a aprender a pensar assim, eu sou uma alma, eu sou um ser imortal, eu sou um ser transcendente, estou prisioneiro temporariamente neste corpo, preciso dele para evoluir, necessito dessa experiência para o desenvolvimento das minhas potencialidades, para o meu acerto com o passado e seguir em frente. A alma, ela é essencialmente livre em si mesmo, torna-se cativa da matéria quanto mais a nossa mente pensa como o mundo. Sobre os seres que nascem em condições especiais, primeiro que tudo as mães são apóstolos da luz. E esses seres na feliz colocação de Nancy de Orlando são aves com asas quebradas preparando para retomar temporariamente fazer um tratamento e poder voar depois. Quantas vezes a gente precisa aprender a se libertar por exemplo do amor a filhos, do amor a pessoas específicas. Amar com liberdade e dando liberdade é o profundo ensaio de aprender a pensar como o infinito, como o cosmos. Pensar libertando. Vem que pergunta mais ridícula, quem quer ter paz aqui? Levante a mão, quem quer ter paz? Olha aí, veja como a gente pensa como o mundo, a nossa psicologia ainda é material. Ter é próprio de quem é prisioneiro da posse. Eu quero ter, mas não ser. Ter paz é passageiro porque tudo que se tem se perde um dia, pode se perder. Agora, aquilo que se é nunca se perde. Nunca. Não queiríamos ter, queiríamos ser paz, que é uma atitude de alma. Ter paz é o momento. Por exemplo, foi tão bom lá no centro, no Sheila, hoje pela manhã, você conversando de tarde. Olha, estava uma paz, o pessoal cantou a Maria em inglês, francês, alemão, japonês. a palestra foi legal assim, assim, assim. Mas depois, daqui a pouco, você está no seu dia a dia, na sua luta, na sua batalha, e aí vem a conturbação, o conflito, a agonia, e aquela paz desapareceu, porque era a paz da vibração ambiental. Agora, ser paz, aonde você estiver, a sua maneira de pensar, seu sentir, lhe dará a serenidade necessária, mesmo que você esteja enfrentando um momento complexo e difícil na sua vida. Mesmo assim. O mundo pode estar desmoronando, você permanece em harmonia. É um estado interior de ser. Lembra que na palestra eu falei, todo mundo quer ser curado. Onde tem médium curando, onde tem gente... Ixi, todo mundo quer ser curado, ninguém quer ter doença, ninguém quer sofrer, nada. Isso é normal. Agora, ninguém quer se curar, porque ser curado é o agente externo. Se curar é o agente interno. É mudança em si próprio. Então, é mais fácil eu mudar de centro espírita do que eu mudar a mim mesmo. Aquele centro está muito fraco. Só tem evangelização. Vou para tal centro que o cabalau é corta, tira o pescoço, bota no lugar. É uma maravilha. Ele aperta o braço da gente assim, o caroço sai pulando. Aí, todo mundo quer. Porque está tirando algo de fora e tira. Agora, perdoe, esqueça o mal que lhe fizeram. Não vitalize a mágoa. O ressentimento. Ah, doutor, olha, eu estou sentindo um aperto no peito, mas não diz ao doutor da mágoa que a gente cultiva. Não é? Olha, minha diabetes, não sei porquê, eu não como açúcar, não como massa, não faço isso, não faço aquilo, eu tomo remédio já faz 30 anos, quando eu vejo duzentos e tanto a diabetes, mas a gente esquece de dizer que está faltando doçura na nossa vida. Então, o corpo vai reagindo àquilo que a gente não dá, não oferece, como alma. Não é? Ah, eu quero tirar, eu tenho uma enxaqueca aqui todo dia, essa minha cabeça dói, doutor. Já foi para tudo que é médico, soube que o senhor é fantástico. Não é? Passe um remédio, porque eu já tomei e busco a pano, não sou mesmo, não sei o que, não sei o que, uma relação tremenda, mas a gente esquece de dizer ao doutor, por exemplo, que nós somos pessoas que exigimos muito do outro, que não aceitamos cobrança, que a gente fica desesperado quando alguém fala, que a gente se estressa com facilidade, aí a cabeça vai doer. Ou seja, são as emoções e os sentimentos que produzem resposta no corpo. Jesus veio nos conscientizar no Sermão do Monte desse fator. Ele deixou muito claro a respeito disso assim. Ele deixou claro. Não fique preso às coisas, não queira o comando de tudo. A gente quer comandar tudo, quer ter o comando de tudo. A gente é desarrumado ainda, às vezes inexperiente, desequilibrado, mas a gente quer ter o comando de tudo, quer ter o comando de tudo, das relações, das pessoas, dos filhos. Aí começa a sofrer, porque ninguém tem um comando de nada. Principalmente depois de uma certa idade do filho, não tem um comando. aí começa o sofrimento, a angústia, porque antes como andava? Vai não, sai daí, fica aqui. Aí o menino, 18 anos, 16 anos. Vai para onde? Menino aí, cuidado. Não, eu vou voltar. Então me avise, quando chegar lá, o menino chega lá, dança. Era para avisar às 8 horas. Aí 11 horas, toca o telefone. Tu chegaste na festa, cheguei, desculpe, eu esqueci de ligar. meu Deus do céu, eu estou aqui desesperada. É assim. A gente quer ter o controle sobre as coisas e a gente não tem controle. A única coisa que a gente pode ter controle é sobre a gente mesmo. Aí a gente pode ter. Quem é que pode controlar outras vidas? Mesmo quem escraviza a outra pessoa. Porque tem gente que escraviza, né? Não sai de casa, não faz isso, não faz aquilo. Mas quem é que prende o pensamento? A pessoa está presa lá, mas a mente, está sonhando. Vai embora. Ninguém não tem como. Ninguém prende a mente da pessoa. Ninguém. O voo é da alma, não é do corpo. Então, Jesus fez essa colocação para mostrar que quem é livre, quem é livre, consegue viver uma realidade mais profunda do ser. e dar profundidade à nossa vida é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa existência atual. A gente vive uma vida sem profundidade. É como aquela planta que foi colocada sem raiz. Ela não vai vingar. Dali a pouco ela vai murchar. É preciso deitar raízes. Aonde Jesus falou sobre isso? Ah, não sejais imprevidentes, como aquele que constrói a sua casa na areia que vem um sopro da primeira diversidade e a casa cai. Faz como aquele previdente que faz a casa na rocha que vem um sopro da diversidade e a casa não tomba. Deitar raízes é dar profundidade à própria vida. Como é o nosso olhar? Você conhece? Se você olhar direitinho, a gente aprende a ver uma pessoa que tem mais profundidade. O olhar da pessoa é mais profundo. É como se ela tivesse, a alma tivesse rompendo o corpo através dos olhos. Já a pessoa que não tem isso, você olha quase vidrado o olhar, aquela coisa solta. Não estou falando da beleza dos olhos, não. Tem gente que pode ter um olho lindo, azul, vermelho, amarelo, o que for. Mas o olhar pode ser vago, superficial, né? E a boca fala de acordo com os olhos, não sai nada. Já a outra pessoa é a profundidade da vida, é o olhar profundo, é o olhar que entende, é a atenção que dá para o outro, é a maneira como observa a pessoa, como se estivesse vendo a alma. Porque mais importante em você não é o corpo que você está utilizando temporariamente, é o Espírito que você é. não vos inquieteis com o que terás que vestir, o que comer, o que beber. É claro que Jesus não está dizendo, porque Jesus veio há dois mil anos atrás, é claro que ele não está dizendo para a gente agora, não, vou cruzar o braço, estou desempregado, mas vou cruzar o braço que amanhã vai chegar o prato de comida, vai morrer de fome. Não é? Não é isso que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte, ó, faça a sua parte, porque na verdade ele já disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte, busque o seu caminho, que o Pai zeloso cuidará daquilo que precisas. Tudo aquilo que orardes, pedindo e crendo, obtereis. O que significa isso? Gente, isso é muito forte. Tudo o que pedires, orando e crendo, obtereis. Ele foi afirmativo. Aí alguém pode dizer, mas eu peço, Fred, faz dez anos que eu peço para tirar na mega-sena. Aí é outra história. Ele não falou que peça é baboseira, não, porque primeiro que na época de Jesus não tinha a mega-sena. Ele se referia a coisas do Espírito, as coisas dos céus, as coisas importantes para a vida do ser. Peça com convicção, você vai obter. Ele falava de valores transcendentes, sutis, invisíveis, não de coisas. Porque quem deixou muito claro que a coisa não é o mais importante não ia dizer, peça que você vai ter tudo o que você quer. Não. Ele falava aquilo que a gente precisa na intimidade da alma, que é mais precioso para a gente. É aquilo que a gente vai levar quando desencarnar. É aquilo, se a gente quer saber qual é o tesouro que eu devo pedir, é aquilo que ao desencarnar você leva. Porque você não vai levar a casa, você não vai levar o carro, você não vai levar a pessoa que está do seu lado, salvo, se estiver programado desencarnar lado a lado. Mas não vai. Vai ficar um viúvo ou a viúva. Filho vai ficar. Então, é porque a experiência lhe pertence. Então, não se volte a ficar ligado nesse tipo de pedido. Peça de coração, mas peça fazendo. Porque quem vive apenas pedindo, esse não está de acordo com a grande lei. É preciso estar receptivo. E Jesus mostrou isso. Buscai e achareis. Você tem que buscar. Procure. Bata e a porta irá se abrir. É preciso que você tenha atitude. Nós precisamos de ter atitude. Ficar de braço cruzado, rezando, de joelho, no centro espírita, tomando um passo para ter, é perder tempo. O passo ajuda. Ajoelhar-se de coração também ajuda. Não é a posição do corpo, é a posição da alma. Porém, a dinâmica da nossa vida é que é a coisa mais importante. Pede aos Espíritos, vou fazer uma prova amanhã do Enem, pede aos Espíritos para eu sair bem. Estudou? Pergunta é essa, estudou? Porque os Espíritos não seriam justos. Ele ia ajudar você e aquele coitado que está estudando ali, se dedicando, você vai passar no lugar dele. Não é justo. Não há interferência do mundo espiritual sobre coisas dessa natureza. Faça a sua parte, que aí você caminha, você vai adiante. Allan Kardec, até de ordem material, até eles ajudam muitas vezes. Allan Kardec era professor, vocês sabem disso. Já naquela época, o professor tinha dificuldades. Kardec, ele bancou muito das edições do livro dele, com o dinheiro dele. Ele tinha umas economias, como pedagogo, e ele bancou a confecção dos primeiros livros dele. Estava num momento muito apertado, financeiramente, estava apertado. Eu acho que Kardec era um fenômeno pré-monitório. Ou seja, ele estava projetando o que o brasileiro ia passar. Um aperto financeiro. Não tinha, com aquela agonia toda. E aí, o Espírito Verdade dá uma comunicação e diz, não desanime, prossiga. Nós estaremos sempre ao seu lado, lhe auxiliando, lhe dando tudo aquilo que você precisar para a jornada. Aí, ele aproveitou o gancho, ele num sufoco danado, a água batendo já aqui, ele disse, tudo mesmo, ele disse, tudo, aí ele disse, até de ordem material, e olha o que os Espíritos responderam, não te ajudar materialmente, seria não te amar. Eu achei isso lindo demais. Ele não disse que ia ficar ajudando materialmente, havendo a necessidade, por que não? Sendo ele missionário, é uma pessoa sintonizada como bem trabalhador. Chico Xavier mesmo dizia, quem arranjou meu emprego foi Emmanuel. E depois de três anos ele trabalhando como datilógrafo, eu não sei nem o que é isso, datilografia. Datilógrafo, gente. E teve um concurso interno da profissão dele, e ele era o único que estava concorrendo, para poder ele ser consolidado. não é que ele não passou? E ele disse, Emmanuel foi o que segurou meu emprego. Olha que coisa interessante. Mas por quê? Não é porque estava dando privilégio, não, achei que era privilegiado, ganhou emprego, emprego federal, é, e ainda foi segurado do lado, não passou para a função dele que ele exercia, fez o concurso interno, não passou, porque foi um desastre o concurso dele, e mesmo assim ficou no trabalho. Mas por quê? a missão que ele tinha que realizar para a humanidade necessitava ele ter o mínimo de tranquilidade para o futuro. Onde se aposentou, além de dar o exemplo, claro, de trabalhador, nunca tirou férias, nunca faltou ao trabalho, e aí, aposentou-se, prosseguiu dedicando-se integralmente à psicografia. Ai, meu Deus, ainda tem o X aqui, A gente fica engessado. Eu gosto de andar. Tu é que tem que acompanhar. Eu não estou te cobrando nada para tu me filmar, ainda quando eu ficar parado. É incrível, né? Mas tudo bem, eu perdoo. Estou falando de Jesus aqui. Muito bem. Então, olha que reflexão interessante a gente pode e deve fazer em torno, quando ele diz, do poder que a gente tem. Segunda questão ou pergunta ridícula da manhã. Jesus mentia? Graças a Deus, o menino do semi-arte acha que não. Como o restante ficou calado, eu me assustei e vou repetir. Jesus mentia? Não! Quanto mais pura a alma, mais verdadeira. Então, este homem extraordinário, ele aparece para dizer para a gente o seguinte, ó, o que eu faço? Você pode fazer e muito mais ainda. Ele não falou para Maria, não falou para João, não falou para Tiago, ele falou para a humanidade. O que eu faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Isso quer dizer que meu querido amigo, ele pode curar um cego. Minha cantora pode fazer um mudo falar. Eu posso curar um leproso. Você pode andar sobre as águas e ela pode multiplicar pães e peixes. Porque Jesus não mente. Eu confio que o que ele disse é verdade. O problema não está na palavra dele, o problema está na nossa psicologia, na ausência da fé, da convicção do que somos. Não sabemos quem somos e o que somos, por isso não acreditamos no que podemos. Mas, dois mil anos atrás, ele falou disso. Você pode. Vós sois deuses. Dentro de você, há o que há em mim. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direz para esta montanha, sai daí, ela vai sair. Claro que é metafórico, é figura de linguagem. para ninguém testar sua fé na parede lá dentro da casa. Saia daí, não vai sair e você vai ser internado. É a montanha de dificuldades. Se você disser para a montanha de problemas, eu vou te superar, você supera. Não há nada, gente, no universo mais poderoso do que o Espírito. Que nós somos. Só que ainda somos Espíritos infantis. não amadurecemos. Continuamos acreditando que nós somos a doença, a mazela, a sombra, a morte, a tristeza e todos os valores que nós somos de realidade, não colocamos para fora. Eis porque, passado dois mil anos ainda, a cristandade não entendeu o cristianismo. Permanecemos nas catedrais, nos templos de pedra, não constituímos o nosso templo interior, o nosso templo de alma. Isso não precisa você esperar, ah, daqui a dez encarnações eu estarei mais evoluído, eu vou sentir isso. Não, a gente pode começar a nutrir isso agora. É uma questão de natureza mental, mas é óbvio, se eu começo a analisar que eu dentro de mim já posso começar a nutrir essa realidade agora, isso significa dizer que eu começo a modificar agora, porque eu creio nisso, eu estou trabalhando nessa direção, eu vou nessa direção. então a gente pode fazer tudo aquilo que ele fez até porque os discípulos fizeram e outras almas realizaram também ao longo da história da humanidade, nós podemos fazer. A gente não é apenas essa tralha de situação, as circunstâncias são estímulos para o nosso processo, para o nosso progresso, para as nossas conquistas, para o nosso avanço, para o nosso deslumbramento interior, deslumbramento não no sentido de ficar fantasiado, mas no sentido seguinte, eu estou enxergando a beleza espiritual que constitui o meu ser. O mundo está cheio de exemplos edificantes, exemplos maravilhosos de pessoas que esquecem de si mesmo para amar, que silenciam, que deixam de se divertir, que não tem direito nem mesmo a ir a um restaurante, a ir num canto e no outro para cuidar de criaturas ao seu lado, para salvar vidas, para amparar outros seres e são felizes por isto. Porque o foco de suas vidas é um foco mais elevado, mais grandioso, mais fascinante, mais encantador. No sermão do monte, ele fala das bem-aventuranças, dizendo para a gente, bem-aventurados os pobres em espírito, não é pobres de espírito, segundo algumas traduções. E pobre de espírito, a gente já traduziu por maneira errada. Pobre de espírito para a gente é gente sem valor. Fulano, aquilo ali é um pobre de espírito, como quem diz, não vale nada. Não foi neste sentido que Jesus se referiu. Ele se referiu pobre em espírito no sentido da humildade, no sentido de não arrogância, no sentido de não presunção. Aquele que procura ser leve como a farinha e a luz e completamente desprendido como a criança habitualmente o é. bem-aventurados os brandos e pacíficos porque herdarão a terra. O que é ser brando? O que é ser pacífico? Às vezes, a gente confunde brandura com abestalhamento. Ser pacífico com ser bobo? Não tem nada a ver. Jesus foi o ser mais brando e pacífico que existiu, no entanto, ninguém fazia ele de bobo. Ao contrário, quando a turma vinha para pegar, ele sumia. tranquilamente, ainda tinha um esquema perfeito. Como ele não tinha casa, vocês sabem disso? Ele tomava café da manhã na casa de um, almoçava na casa de outro, jantava na casa de um terceiro, dormia na casa de um quarto e aproveitava para ir disseminando e ensinando as pessoas. Era perfeitamente sábio. Não era uma pessoa que se entregava ao martírio simplesmente por se entregar, não porque era bobo. lembram que Jesus mantinha-se em silêncio quando ele achava que não tinha que dar a resposta? Ficava em silêncio, mas quando ele achava que tinha que dar a resposta, ele dava. Vocês lembram da passagem do centurião que esbofeteou, o soldado romano que esbofeteou ele? Sem que nem para que, ele não estava na fase de tortura, não. Ele estava na sala aguardando para ser julgado. O soldado veio e largou o tapa no rosto dele. E Jesus, mantendo-se sereno, olhou para o soldado e disse, perguntando, por que você me bateu? Que mal eu lhe fiz? E se eu não fiz mal algum a você, por que você me bateu? Não estava cumprindo ordem, porque se estivesse cumprindo ordem, ele não teria dito nada. Tanto é que quem chicoteou ele tudo, ele não falou nada, porque estavam cumprindo ordens, os soldados. Mas aquele fez por maldade, fez por crueldade. Então Jesus olhou nos olhos dele e perguntou, por que você me bateu? Dizem que até hoje o cabra está por aí rodando, atormentado. Só com essa pergunta, por que você me bateu? Eu não te fiz nada. Reencarnou, desencarnou, ainda está tontinho. Só com a pergunta. Então, quando ele tinha de falar, ele falava. Quando perguntou, tu és rei? Tu estás dizendo, mas meu reino não é daqui. Não é dessa história, não é dessa mentalidade, não é dessas estruturas. meu reino ainda não é deste mundo. Porque as pessoas deste mundo ainda pensam com a psicologia atrasada. Pensam ainda com o egocentrismo, com o desejar para si. Meu reino não é daqui. Não é este o reino que eu falo. Então, o reino começa aqui. Ele disse, não está ali nem acolá, está dentro de você. Então, faça o reino dentro de você. Estabeleça o reino dentro de você. leve o reino com você. Deixe o reino resplandecer. Esse reino, ele deve apresentar quando a gente acorda logo. Vamos acordar com o reino nos nossos olhos e depois deixe o reino se expressar nos seus lábios. Dê um bom dia com o sentimento com quem está com você na cama, com quem vai tomar o café da manhã com você. Dê um bom dia. Experimente utilizar com os de casa a mesma delicadeza que você usa com visitas. Quando chega a visita em casa, como é que a gente trata? Mesmo sendo falso. Oi, filhão. Que bom, nunca mais te vi, mulher. Mas isso é hora dessa mulher chegar aqui. Não é? É fantástico. Você morre de ciúme das suas roseiras. Aí chega a visita com o filho que o menino é o cão. Aqui ele sai quebrando tudo da cara dos outros. Quando vê o menino está destruindo a roseira, tudo. Aí a mãe, meu filho, não faça isso não, a roseira, o jardim e fulana. E fulana, cheia de hipocrisia. Não, deixa o bichinho, criança é assim mesmo. Se fosse o filho dela, ela já estava, apanhando. Experimente utilizar com os de casa a mesma delicadeza que você usa com visita. O carinho que a gente dá para visita. Sai uma salada de fruta que o cara que mora lá nem sabia que tinha. Estava lá na geladeira um sorvete. E tem sorvete aqui? Tem, mas saiu para visita. E o pé de pimenta quando a visita sai morre? O pé de pimenta quando a visita sai morre? Depende. Pode não ser nada da visita, pode ter sido mesmo uma situação atual. Mas essa questão de seca a pimenta, gente, olho de seca a pimenta existe. Mas precisamos compreender essa situação. Isso é fluido, magnetismo. Às vezes não é de maldade, tem gente que tem muita energia não direcionada. E as plantas são muito sensíveis. A planta é muito sensível. E planta e crianças que estão em formação. Então tem menos defesa. Pode acontecer de uma pessoa com muita energia infectar. Infectar não, vamos usar o termo. Abalar um pouquinho as plantas, até murchar em alguns casos. Não vale aqui as benzedeiras. Porque ali a benzedeira não é muita referência sobre planta não. Claro, se você vai, tira um galho de uma planta, ela já vai começar a morrer. Aí você começa. 20 minutos balançando a planta, ela vai murchar. Não tem como. Não tem nada a ver com o fluido. Aí é o bichinho que está balançando mesmo. É natural acontecer isso. Agora, tem efeito? Tem. O fenômeno é fluídico? É fluídico. E tem pessoas que nem sabem que tem essa energia. Só precisa ser direcionada. Agora, uma pessoa cheia de ódio, de inveja, claro, olhando para alguém, desejando o mal para a pessoa. E se aquela pessoa não tiver guarda moral, não tiver estrutura moral, não tiver vibração melhor, ela pode sim absorver aquela energia e aí o problema se instala. Dor de cabeça, mal-estar, ânsia de vômito, insônia, perturbação. A pior que tem, eu acho, é você ficar o tempo todo pensando naquela pessoa. É que é um fixação, é monoideísmo, que a pessoa mentaliza e você fica inquieto e só vem aquela pessoa em volta, há uma antipatia entre si e aí a coisa vai tomando um rumo que não deveria tomar. mas isso faz parte da nossa infância espiritual, faz parte da nossa imaturidade ainda, da nossa psicologia presa à matéria e não aquela que Jesus propôs, vós sois a luz do mundo. Clareio, qual é a função da luz? Como é que a luz age? Clareando, gente, iluminando. Eu não preciso buscar a luz de ninguém feito mariposa. Nós podemos iluminar vidas, não só a própria, vidas. Você pode conseguir uma harmonia de tal monta e irradiar essa luz, esse reino interno, que aonde você chegar já começa a ser benfeitor do lugar, porque a sua vibração vai beneficiando existências. Sem tirar de você, ao contrário, você está quem mais doa, mais recebe. É lei. Agora, se eu vivo achando que eu sou o obscuro, se eu sou o apagado, não vai adiantar. Eu fico correndo de mestre em mestre, de médio em médio, de pastor em pastor, de padre em padre, procurando a luz que eu já trago em mim. A gente fica o tempo todo procurando fora o que já está dentro. A gente fica procurando em outras pessoas o que é uma construção interna. A doutrina espírita veio nos mostrar essa realidade, e Jesus também. Veja que Jesus não fica o tempo todo em olha, procure fulano. Não. A única coisa, a única passagem que ele diz é aquele que vê para mim, eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho uma água que mata toda a sede. Mas ele nunca alimentou a dependência dele. Ele sempre disse, olhe para dentro de você, observe você, você pode amar, ame, quer ser feliz, faça ao próximo que você gostaria que ele fizesse com você. Aí está toda a lei e os profetas. Tudo se resume à lei do amor. Todas as nossas doenças, enxaquecas, mazelas, tumores, tudo isso resume à ausência de harmonia interior. E a harmonia interior é alimentada e construída pela nossa afinidade com o amor. É o amor a força única e primordial da vida. É o amor. Por isso que João, o evangelista, ele definiu Deus como Deus é amor. Ponto. E está certo. Se o amor é a única força efetiva e primordial da vida e o amor é uma irradiação divina, Deus é amor. É a melhor definição que existe. É esta força que move tudo que existe e faz você existir. Eu existo por conta disso. E quando eu olho, Marta, nossa amiga, disse a respeito dessa temática, disse, olha, quando você acordar, cada pessoa que você cruzar no caminho, olhe para a pessoa diz assim, eu estou vendo o amor está inconstituído. O ser complexo, profundo, fantástico que a gente não conhece que é o espírito imortal. Então, veja essa realidade, sinta esse pulsar. Fique feliz por existir essas pessoas na sua vida. Agora, seja também uma felicidade na vida das outras pessoas. Não diminua a esperança de ninguém. Alimente esperança nas pessoas. Otimize os sentimentos das outras pessoas. Seja o instrumento dessa realidade. A nossa mudança para melhor passa por tudo que melhor a gente pode fazer às outras pessoas. Quem quer receber, dê. Ninguém vai receber aquilo que não oferta. Isso é da lei cósmica da vida. Isso se conhece desde os tempos imemoriais, nas doutrinas secretas do passado. Você só colhe aquilo que planta. Você só recebe aquilo que entrega. É muito interessante. E observe, não é receber para dar, é dar para receber. Isso é que é interessante. Se alguém me amasse, eu só sou assim porque eu não fui amado. Conversa. Não ser amado contribui, claro, para o complexo de inferioridade, para os traumas interiores. Porém, mesmo alguém que não foi amado pode amar muito e mudar a situação substancialmente. Eu conheço pessoas cujo pai e a mãe eram secos, duros, difíceis, e essas pessoas fizeram o oposto delas. Optaram por serem carinhosas, afetuosas, atenciosas, tudo, tudo que não receberam. Rompe com o lacre de multiplicar e reproduzir o mal que existiu lá atrás. Eu não tenho que ficar repetindo o que eu recebi dos meus ancestrais. É compreensível, claro, se o pai foi criado por aquele que é meu avô, de maneira seca e rude, natural que ele seja influenciado e também apresente essa característica. Mas eu posso romper com isso. Eu não preciso repetir meu pai que repetiu meu avô que repetiu meu bisavô. Eu posso fazer diferente. Eu devo fazer diferente. Jesus nos convidou para ser diferente. Ele não convidou a gente para ser maior do que ninguém, não. Foi para fazer a diferença. Por isso que ele disse assim, ó, se você amar apenas quem vos amas, que mérito tereis? Pior criminoso faz a mesma coisa. Você pega um traficante de droga, ele morre de amor por outra pessoa que quer bem a ele, normal, como qualquer pessoa. Se você só fizer bem a quem faz bem a você, qual é a diferença que tem de um estuprador, de um violentador, é a mesma coisa, ele também faz o mesmo bem, da mesma maneira. Agora, ser diferente é fazer o bem até para quem não nos faz o bem. E é conseguir amar até aqueles que não nos amam. É difícil? Vocês vão responder. É difícil? É. Para a nossa psicologia, para o nosso estágio atual, é difícil. É impossível? Não. Não. aí depende para onde eu caminho, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aquele que acredita que pode fazer a diferença, posso. Eu não preciso perpetuar a mágoa recíproca. Ele pode estar... Deixe. O Dalai Lama disse uma coisa, eu achei fantástico, uma palestra que o Dalai Lama falou lá em Nova York, falando sobre o efeito da mágoa e a necessidade do perdão. Aí ele disse, se o seu vizinho e você soube, fala mal de você, denigre você, não cultive ressentimento dele. Por quê? O ressentimento vai fazer você produzir mais ácido estomacal. A hiperacidez vai fazer você contrair naturalmente o que? A gastrite. A gastrite. A famosa gastrite. Aí você vai ter gastrite, quem tem gastrite geralmente vai ficando irritadíss. Quanto maior a gastrite, mais irritada a pessoa fica. Irritado vai afastando os outros, porque vai ficando azedo, mal humorado. Resultado, o vizinho conseguiu o que queria. Adoeceu você e ainda lhe afastou dos outros. Aí o Dalai Lama diz, faça o contrário, veja com compaixão o vizinho que falou mal de você, porque a vida é tão curta para alguém perder tempo falando mal de você. Deve estar doente. Porque uma pessoa ficar falando mal do outro está doente. Isso é doença. Então deixa ele falar, ore por ele. Você orando por ele você vai aumentar a sua energia, a sua vibração, a sua luz. Quando você ora pelo vizinho que falou mal de você, você se sente bem porque você está pagando mal com o bem. Aí você vai ficar mais magnético, porque quando a gente brilha, quando a gente se acende, a gente vira um imã potente. Começamos a atrair almas. As pessoas generosas elas têm o poder de atrair espíritos, corações. Então você começa a atrair mais gente, você fica mais feliz, o corpo está mais em harmonia, você não produz muito suco gástrico, não produz muito ácido, você fica bem e aí coitado, o vizinho é que vai ficar com a úlcera. Não é que você vai fazer o bem para ele ter úlcera não, mas ele vai ficar tão chateado porque não conseguiu perturbar a sua vida que é capaz dele ter gastrite ou úlcera. E se tiver, você vai lá e aplica um passe. Ok? Cura a úlcera ou a gastrite dele. Ou seja, a gente é que tem que preservar, porque a gente fica, não, é fulano, falou isso de mim, não sei o quê, ela vai ver só uma coisa ou ele vai ver só, olha, eu sou muito verdadeiro, sou muito sincero, quem me conhece sabe que eu sou honesto, eu vou dizer na frente. Quando eu encontrar com ela, eu vou dizer, meu Deus do céu, até o gesto é feio, eu vou dizer. E tem gente que acaba de dizer e ainda fica falando baixinho. É, vê só uma coisa. Aí, entroncha a boca, não é? Fica com os três jeitos, é horrível, é horrível. Se você filmar uma pessoa numa crise dessa, ela nunca mais faz isso e mostrar para ela, meu Deus do céu, isso sou eu, é você, numa crise de raiva, de mágoa, porque alguém falou de você, deixa falar, gente. Nesses 38 anos de atividade, eu já ouvi cada barbaridade. Já disseram cada coisa. Teve coisa que nem eu sabia que eu tinha feito. Aí, meu Deus do céu, e foi, foi. Fazer o quê? Trabalhar e ter cuidado para não fazer. Para não dar asa a quem falou. Não é? E quem falou, vai perder tempo que eu não vou parar. Não vou parar, eu vou continuar. Até quando desencarnar. Aí, uma pessoa perguntou, mas Fred, tu não te incomoda? Não sei o quê. olha, eu vou ter o seguinte, se eu morrer hoje, referente a isso, eu vou tranquilo. Agora, eu não sei se a pessoa com desencarnar vai ficar tranquila, não. É simples. A gente ficar vitalizando coisa negativa, a gente é quem sofre. cada um vive com o que quer e a nós cabe o direito de respeitar cada um viver como desejar. Eu não tenho que controlar a vida de ninguém, eu não tenho que direcionar a vida de ninguém, eu tenho que aprender a reconstruir minha vida e se a minha vida for útil e servir de exemplo para alguém, ótimo, no sentido positivo, ótimo. Vai ser maravilhoso. E se alguém vier a mim, Fred, mas eu gosto muito de ver assim, e tal, o que é que eu devo fazer? Ah, olha, eu fiz assim, deu certo, tenta, vai ser dessa maneira. Excelente. Sem reclamar. E outra coisa, a gente quer doutrinar pessoas, falando, ah, não, porque eu tenho que ser assim. Aí, quando vira espírita, quer levar o marido ou a esposa, quer levar o filho, o papagaio, o periqui, tudo para a reunião mediúnica, para a reunião do centro. Calma! Uma senhora chegou para mim, ela se tornou espírita lá no Ismael Gomes Braga, lá em Recife, fazia seis meses, ela ficou tão empolgada com o espiritismo que a bichinha vivia perturbada. Aí, ela quando aprendeu, ela se sentiu bem, estava ótimo, ela disse, olha Fred, vem cá, vem cá, quando eu cheguei um dia, ela me chamou na secretaria, vem cá, o que é que eu faço para trazer meu marido para cá, eu quero trazer meu marido, meus dois filhos, eu já disse para o meu marido que ele está assim de coisa ruim junto dele, pronto, aí é que ele não vem. Aí disse, não faça isso não, pois é, ele ficou com tanta raiva, pronto, o marido ficou com raiva dela e do espiritismo. não precisa a senhora fazer isso, faça o seguinte, a senhora quer, leve o espiritismo para a sua casa, mostre a sua transformação, deixe que o seu companheiro olhe para você e diga assim, quem eras tu, hein, megera? Que mudança, hein? Não fique magoada não, tome como exemplo, como um elogio, ele está lhe elogiando, está dizendo, tu era meio desarrumada, agora está melhor. E ele vai começar a ter curiosidade de saber que lugar, que religião é essa que conseguiu domar a megera, mudar essa mulher, transformar essa pessoa, o mínimo vai ficar a curiosidade, no mínimo. Agora, se vai continuar a mesma pessoa lá e quer levar o cara para o centro espírita, ele diz, oxe, não mudou nada, tu volta pior de lá, Não é? Se a mulher chegar em casa assim, olha, tem cuidado, olha a obsessão, acaba não sabendo nem o que é a obsessão, que danado é isso? Não, tem espírito ruim que tu traz, tu vai para as tuas coisas, chega trazendo para dentro de casa, olha para aí, eu não trago coisa ruim para dentro de casa não, está aprendendo isso lá, é verdade? Aí o cabaí, tudo bem, vou esquecer isso aí, aí na hora de dormir, aí ele quer se aproximar, fazer um carinho, aí diz, não, tem que fazer uma oração, porque senão, aí o cabaí, fazer uma oração, nessa hora, vai nada, nessa hora, o ato é a oração, é a prece, desde que consentimento, óbvio, então, vocês estão entendendo o que eu quero colocar? Às vezes, a gente quer converter pessoas sem se converter, aí não adianta, não vai funcionar, a minha mudança é que vai impactar no interesse dos outros, para que a pessoa veja, o que é isso? Quando um rapaz chegou lá, eu vim aqui, Fred, porque eu queria saber, eu lhe vi sorrindo no meio da rua sozinho, eu vim aqui saber que religião é essa que o caba fica rindo sozinho no meio da rua, pronto, eu não achei ótimo isso? Disse assim, eu perguntei, aquele cabaí é doido, aquele cabeludo, na época eu tinha o cabelo comprido, está rindo sozinho, não rapaz, ele é Fred, é espírita, espírita, aí ele ficou curioso saber que religião era aquela, e foi lá no centro, saber que coisa era aquela ali, que eu, tu ria assim, normalmente no meio da rua, não, 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 só de vez em quando, a gente sai rindo sozinho no meio da rua, então, isso é que é a coisa mais importante, a luz que há em nós precisa brilhar, se irradiar, vibrar para cada pessoa, e é nesse instante, concluindo a nossa abordagem, que entendemos quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que a gente possa viver como tal, sem esperar nada em troca, o meu sorriso, o meu sorriso, eu não posso querer que os outros sorriam com o meu sorriso, nem posso querer que as pessoas pensem com o meu pensamento, até porque eu não sou referência, referência são os mais elevados, mas se há algo positivo em você, quem canta pela sua espiritualização, pelo seu esforço, deixe que as pessoas tentem imitar você, nisso, é bom, é boa, imitação é boa, começa por uma boa imitação, as coisas boas começam, se um dia eu quisesse cantar, o Senhor da Vida é muito interessante, como Deus cuida, eu sou muito desafinado, eu acho, cantando, deve ser um desastre, aí ele me deu a voz para falar, mas um dia eu vou aprender a cantar com esse pessoal do semi-arte, não vou não, vou, um dia eu vou cantar, vem a menina solando o nosso amigo, cadê ele? João Paulo, cadê ele? Ele estava sentado por aí, solando, tocando assim, meu Deus, eu não sei tocar nem em cima, aí o caba vem, toca desse jeito, com a facilidade, claro que ele aprendeu, talvez fez um curso, eu não sei, mas tem o ouvido apropriado, tem habilidade, tem um jeito, mas tudo é conquista, a gente também pode fazer, bom, eu posso não saber cantar, não é? Mas, eu posso falar, e quando a gente fala do bem, a gente está cantando uma música, falar do bem, tem uma musicalidade, falar do amor, é cantar o amor, a alma canta, e quando ela canta, ela pode encantar, ela vai produzir uma melodia diferente, ela vai trazer um poema diferente às outras idas, nada mais artístico, nada mais belo, nada mais elevado, do que uma pessoa, em plena noite de provação, sentindo-se completamente sozinhos, numa solidão profunda, numa noite escura, que lhe abate a perspectiva, mesmo sendo o dia, e esta pessoa vai, dobra a esquina, e encontra, vindo em sua direção, uma alma que sorri, um sorriso largo, sincero, verdadeiro, vibrátil, uma pessoa que olha, os olhos profundos e radiantes, que demonstra que ficou feliz, porque te viu, e este ser pergunta, como você vai, meu amigo? Ah, estou bem, olha, se precisar de mim, eu estou aqui, de desespero não, estou aqui, viu, precisando, dê um toque, anote aí o número do meu telefone, ou dá aquele abraço, que parece que tira toneladas da gente, é aquele abraço que tira tonelada, né, tem uns não, tem uns que botam tonelada, antes quando terminava os congressos, as pessoas, ah, eu quero lhe dar um abraço, roubar as suas energias, e eu despreparado, coitado, roubava mesmo, quando acabava, eu não cansava, não era com as palestras não, era com os abraços, eu saia arrasado, aí eu aprendi uma técnica fantástica, fiz um curso de vampirização, quando alguém diz, deixa eu roubar a tua energia, ela não sabe que eu que vou tirar, aí quando abraço, eu saio abastecido, aprendi até que não vou contar, então, há pessoas que mexem, fazem a diferença, a gente pode fazer a mesma coisa, para esta pessoa, você vai representar, um salto no processo da vida, você vai representar alguém, que acendeu uma luz, para mostrar a estrada, aí está, uma ave, consertando a asa, para voar, que coisa linda, maravilhosa, que coisa fantástica, é dessa maneira, isso é uma expressão da beleza, do que está ouvindo o Espírito, ele já escutou isso do outro lado, sabe a beleza, que é isso aí, então, cada coração, que se aproxima do outro, levando ternura, levando afeto, está mudando uma vida, fazendo história, alterando a existência, nós podemos alterar vida, gente, para melhor, mas para isso, a gente precisa acreditar, que nós somos, a luz do mundo, se a gente não acreditar, a gente não muda, nem muda a si, nem ajuda os outros, na caminhada, nós podemos fazer, tanto pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelo nosso primo, pelo nosso tio, pelo nosso avô, pelo desconhecido, pelo que cruza o caminho, por aquele que administra, por aquele que é médico, por aquele, tudo a gente pode fazer, se você é arquiteta, engenheiro, administrador, se você é dona de casa, se você é algari, se você é o médium, se você aplica passe, se você é orador, se você faz a palestra, se você faz a prece, se você filma, se você fotografa, se você é modelo, se você não é modelo, se você nasceu, com o corpo top de linha, se nasceu, com a linha no top, não importa, o espírito, pode fazer, a diferença, em qualquer lugar, de qualquer posição, em qualquer patamar, que você se encontre, você pode, fazer a diferença, vós sois a luz do mundo, vós sois o brilho da existência, o que eu faço, vós podeis fazer, e ainda mais, sois o sal da terra, o tempero da existência, em outra vida, você pode estimular as pessoas, a se ensolarar, se vestindo de sol, vista-se de sol, e seja o verão, nas noites de outono, de muitas existências, se incendei, de ardência, de amor, a arda, vira uma tocha, humana, e através, desse sua chama, clarei, e queime o chão, porque o Senhor, já dizia, eu vim, para espalhar, essa chama, este fogo, e quero mais, que este fogo, se espalhe, é o fogo, sagrado da vida, é o fogo, da transformação, da mutação, é o fogo, que lhe leva você, a um estágio, diferente de ser, vibre, esqueça a sua dor, pare de deter-se, tanto em suas lágrimas, há lágrimas, bem maiores, esperando as suas mãos, diáfanas, as suas mãos de anjo, as suas mãos do bem, pare de tentar, encontrar um lenço, para passar no rosto, encontre um lenço, para levar aos outros, rostos, leve as outras faces, você vai ver, que a sua dor, vai diminuir, você vai ver, que os seus problemas, não vão ter tanto impacto, não vai ter a mesma dimensão, porque você encontrou, uma outra dimensão, da dor, na dor do seu irmão, de jornada, construa-se diferente, faça dessa forma, porque aqueles, que se preocupam, em servir, aqueles, que conseguem, levar a sua ternura, aos filhos da agonia, àqueles, que estão pregados, numa cruz, que o mundo desconhece, pode perceber, perfeitamente, o quanto, a sua existência, é revestida, de luz, enxergue a vida, com os olhos, da beleza, sinta o seu coração, bater, com o ritmo, do amor, é dessa maneira, que nós, seremos, aqueles, responsáveis, por este mundo, melhor, que todos nós, anelamos, por esta civilização, diferente, que todos nós, desejamos, por esse raio de luz, que já se espalha, nesta humanidade, por este amanhecer, que já recebe, os primeiros raios, de um sol diferente, é dessa forma, meus amigos, que nós, poderemos dizer com ele, o grande tutor, da nossa vida, aquele, que é a alma, de nossa alma, o amor, de nosso amor, Jesus de Nazaré, vamos poder dizer, para ele, Ave Cristo, nós, que aprendemos, a te amar, nós, que fomos, amparados, nos momentos, de queda, pela tua ternura, te saudamos, no limiar, de um novo tempo, para as nossas vidas, Deus, seja louvado, e nos envolva, em paz, hoje, e sempre, muita paz, um grande abraço, o Senhor, continue iluminando-nos, para que nós, sejamos a própria luz, brilhe a vossa luz, um abraço. Aplausos. Aplausos.